Mas vamos ver como vai ser aqui, tá? Aqui é o emblema que a gente vai estar utilizando na Lunox. Nosso time tem um Diga de Cura. Vamos ver como vai ser esse rolê. O Jango dos caras é uma Alice, olha aí, ó. O Dite recebeu o buff e o Dite, quando ele ulta, não tem como você cancelar da ult dele. Então você pode dar controle ali, mesmo assim a ult vai sair, como se fosse ult do Predator. Olha aí, ó, né? Pode jogar talvez depois, hein? Vamos lá, rapaziada. De Lunox eu não joguei, vamos ver como vai ser aqui. Vamos ver como vai ser aqui. Ordem em caos, né? Três stacks, só controla tudo. Vamos embora. Esse pin aqui tá bonito, hein? Só um daninho pra falar me respeita, né, pá? Ah, ele roubou o buff do Vini, velho. Nossa, coitado do Vini, velho. Como que o meu side não se move? Como que o meu side não se move, velho? Opa, dois tá pra causar dano lá. Eu fui de base. Ah, o Digger voltou ela, hein? Tá. Descei Naná. E Balmage por enquanto, ó. O cara pegou a Tartaruga. Será que mata? Mata. Ele tá perfeito. Não foi tão ruim, né? Não matou. O Daryl vai vir aqui. Peguei nível 4 ainda, cara. O Digger não fez máscara, né? Fez. Caraca, nível 4 nunca? Ok, ok. Nível 4 nunca, né? Proibido pegar o nível 4 aqui. A Odora já tá nível 4. Beleza, eu peguei nível 4 agora. Todo mundo nível 4 também, né? Todo mundo nível 4. Os caras vão matar lá em cima. Eu vou junto, hein? Os caras matam. Não tem como eu descer ali. O Zé Último vai limpar. O Zé Último vai limpar. Eu sou desse. O Digger vai de base, hein? Tô sem mana, rapaziada. Tá, beleza. A gente arrebentou geral ali agora. Arrebentou geral, tá bom. Cara, incrível que pareça. A mana deu certo, né? Esse restante aí da mana aí deu certo. A Lunogs, ela tá com menos stack. Menos stack não tem. Ah, é. Tá com menos stack. Antes era 4, era 2 pra cada lado. Agora é um só, tá? Então tá mais fácil você lutar. A Lunogs sempre foi um Impala, né? É. Olha aí, ó. God Call, rapaziada. God Call. Será? Não sei, hein. Pô, mas ali gastou mana. Não gastou mana, não? Eu acho que gastou mana, rapaziada. Pouco, mas gastou. Mas eu acho que gastou sim. Tentar agancar ouro lá agora. Não, mudaram bastante coisa na Lunogs. Depois eu vou mostrar, acabar isso aqui. A Lunogs é muita coisa de cabeça. É muita coisa de cabeça. Trigger só acumulou as bombas aqui. Vou segurar o Midian e eu não sei onde tá o Dairod. Tá, ok. Só que a mana acabou, né? Cara, eu tentei, rapaziada, apertar o ultimate e eu não consegui. É, dá pra fazer o tipo, o livro, rapaziada. A build com o livro mesmo. É, a minha build é bem explosiva, tá? Essa build aqui, vit maré. Pode ver com os itens ali, é GG, mano. Cara, vai só tomar o famoso. Essa build aqui é bem forte. Pegou o buff. Vamos embora, vamos embora, rapaziada. Vamos embora, rapaziada. Vamos embora com a Bicetra, hein? Bicetra, o Dairod tá ali ainda, no mid. Tá bom. Cara, será a Lunogs a melhor da atualização? Não sei, hein? Não sei, a Naninha tá legal, a Lunogs tá legal, o Balmud tá legal. Mas eu achei que a Naninha e a Lunogs tá mais legal que o Balmud ainda. Vamos dar uma olhada, hein? Fica o terceiro herói que a gente joga. Não, dá pra esperar os caras aqui, ó. Tá, ela tem G limpo, o Vini já, hein? Não vai dar pra ir ali, não. Espera hoje tá aqui. Tá. Tá. Ah, morri pra Leslie. Caraca, ali estancou bastante, hein? Estancou bastante. Pô, pior que a Eudora e a Stunan os caras matam. Boa noite. A Naninha, ela agora, ela joga a 2, ela auto-transforma o inimigo na 2. É, e a sua ultimate está mais rápida. E também essa 2 transforma em grupo. Então, vou dar um exemplo. Se eu chegar ao PH todo mundo, ela só joga a 2. Se a pessoa cair na 2, já é transformada. A Naninha não fica correndo atrás do inimigo. Entendeu? E aí já é transformada, já. Então... Legal, cara. Ok, né? Leonogs e Esponja? Quase. Deu dano disso, cara. Que isso. E aí? Tá, se ele é agressiva lá, acho que a gente briga. Entende. Nossa, o buff, Vini? Eu que entendi, entendi. Caraca, eu estou bem Esponja. Eu estou tomando uma skill, estou morrendo, velho. E a Lunekus, depois de você, parece, tá? Eu vou fazer o teste no Lorde aqui. Vou deixar o Lorde dar controle aqui. Calma aí. Porque parece que quando eu estou tomando stun, não estou conseguindo sair na outra ult, né? Nossa, a vontade de entrar lá é grande, hein? Beleza, né? Vamos ver se os caras vêm para cá. Acho que não. Vou dar B. Vai que a Eudora vem de flash. Surpreende todo mundo. Pô, minha build mata, né? Se o problema é a build mata, a build mata. O problema está sendo entrar lá, né? O bug da ult da luz ainda funciona? De jogar as duas? Tem que tentar aqui, mas talvez, cara. Se você jogar rápido... E aí você joga dois, aperta a ult, aí você consegue jogar outra ult depois, né? O Mino morre, hein? Nossa, aquela Léz ele está machucando, hein, cara? Dá para a gente tacar o Lorde. A Léonox continua derretendo, né? A Léonox continua derretendo ainda. Não tem o que fazer. O Lorde para ela é a mesma coisa que nada. Mesma coisa que nada. Não aguenta o dano ali, né? Só que a mana foi de vala, velho. Se eu precisava pegar um blue, pegasse um blue ia dar bom. Os caras lá estão tudo de defesa mágica. Na verdade, só o Mino tem defesa mágica lá, né? Se o local diz, está ridículo? Está forte. Ela está forte, por lá. Está forte. Os caras vão fazer o Lorde lá, eu acho. Eu vou fazer o Lorde lá. Bom, deu bom aqui pra gente, né? Eu vacilei, não vi que o Daryl tinha o... E aí o Daryl tava vindo pra trás. Mas a Alice tá forte, hein, clã? A Alice tá forte, mano. Eu vou jogar uma de Alice. A Alice também tá bem legal. Você deixa pra Lurie sempre, por causa do imune. E GG. O Alvin desafia na morte, mano. Aí, aí, deu ruim. Tá, ele conseguiu sair. Jogou nice, hein? A gente faz Lord, tá? A gente faz Lord. É perigoso ficar aqui, hein? A gente ataca o Lord rápido, hein? A gente tem que ficar... Ligeiro aqui, hein? Eu vou até ter entrada lá. Nossa, a gente derreteu todo mundo sem querer. Salve. Nossa, a gente burstou, rapaziada. Os caras. Beleza, a gente conseguiu matar. Ok. GG. Vamos ver se o cabo volta e voltou. Então tá aí, a partida ficou assim. Eu causei bastante dano. Se entregar esse boneco na mão de quem joga bastante... Mano, eu não tenho muitas partidas de Joronogos. Eu tenho pouquíssimas partidas de Joronogos. Se entregar esse herói aqui na mão de quem joga de Joronogos, cara, o moleque vai fazer um estrago, velho. Então ela tá boa. Talvez aí a melhor da atualização. Vou jogar com os outros heróis, mas por enquanto... De poder... Tá bem forte, cara. Bem, bem forte. Tchau. 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 Tchau.